O dia em que Jesus vier, que frutos você entregará ao Senhor como resultado do seu trabalho? Neste dia nós meditaremos na Palavra de Deus num momento extremamente especial do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, entra em Jerusalém montado em um jumentinho. E as multidões o aclamam dizendo, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor, Osana ao filho de Davi. O Senhor Jesus entra no templo e lá estão alguns vendilhões, no pátio dos gentios, que era um lugar de oração. Estão cambiando moeda, estão vendendo animais, eles deveriam fazer isso fora do templo. E Jesus então os expulsa dali de uma maneira um tanto quanto chocante. E quando os retira dali, ele vai para o templo e cura muitas pessoas. E as crianças glorificam o seu ministério. Os religiosos ouvem as crianças louvando e dizendo, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor, e confrontam o Senhor Jesus dizendo, vai deixar que elas falem isso. E o Senhor Jesus cita o Salmo 8, versículo 2, que diz, da boca dos pequeninos de peito, suscitaste o perfeito louvor. Depois daquele dia de trabalho, o Senhor Jesus volta à Betânia, para a casa de Lázaro, Marta e Maria, onde vai se hospedar. E ali então ele dorme e no outro dia de manhã, ele vem para Jerusalém. Ao vir para Jerusalém, no caminho, ele vê uma figueira cheia de folhas. E quando uma figueira estava cheia de folhas, significava que ela tinha fruto. Primeiro nasceu fruto, depois vinham as folhas, para anunciar que a figueira estava preparada para dar frutos. Quando Jesus se aproxima daquela figueira, ele não vê nela fruto algum. E ele então a amaldiçoa dizendo, nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos ficam perplexos porque a figueira seca imediatamente. Jesus diz a eles o seguinte, que se eles tivessem fé, uma pequenina fé, eles diriam ao monte que ali estava que se lançasse no mar, e ele seria lançado no mar. E ele termina dizendo que tudo quando eles pedindo e crendo, eles receberiam. Ao olharmos para este texto da palavra, onde o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, realizando ali um milagre, nós percebemos neste texto as ambas naturezas do Senhor Jesus. Nós vemos a natureza humana, porque Jesus tem fome e se aproxima da figueira, mas nós vemos ali a sua natureza divina, porque com o seu poder divino, ele amaldiçoa a figueira e ela morre imediatamente. Mas não perca comigo o raciocínio. Talvez você me diga, pastor, Jesus parece um tanto quanto exigente. Só porque a figueira não tem fruto, ele a mata com a palavra naquele momento. O que significa isso? É importante que você entenda o que Spurgeon disse, que esse milagre tem cara de parábola. Esse milagre é como se fosse uma parábola, porque ele traz lições para os discípulos e ele traz também lições para os fariseus daqueles dias. Essa figueira simboliza os fariseus religiosos de Israel naqueles dias. E a palavra de Deus nos ensina aqui que os fariseus eram como aquela figueira. Eles eram cheios de folhas, mas eles não tinham fruto algum. Ao observarmos este texto da palavra de Deus, nós vemos aqui, para mim e para você, que cremos no Senhor Jesus, alguns imperativos da missão. O primeiro imperativo da missão que o texto da palavra do Senhor revela aqui é frutifique. Quando o Senhor Jesus se aproxima da figueira, ela está cheia de folhas, e não tem fruto algum. E o Senhor, então, a amaldiçoa dizendo, nunca mais nasça fruto de ti. E ela seca imediatamente. É por isso que Spurgeon disse que esse milagre é parábola. Por quê? Porque ele tem uma lição tremendamente espiritual para o nosso coração. Uma figueira, primeiro, dava frutos, depois dava folhas. Se uma figueira tivesse só folhas e não tivesse frutos, isso é uma anomalia genética. Ela estava fazendo uma propaganda enganosa. Ela estava dizendo, venham, eu estou cheio de folhas. As folhas significam que eu estou cheio de frutos. E quando alguém chegava, não havia fruto algum. O Senhor Jesus está mostrando para os discípulos que aquela figueira simboliza os fariseus, os sacerdotes e os religiosos de Israel. Eles são cheios de regras, cheios de pompa, seguem mandamentos que não estão na Escritura, mas eles são vazios de vida e não tem fruto espiritual algum. Eles deveriam ter sido os primeiros que reconheceram o Senhor Jesus. Mas João diz lá no início do seu evangelho que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os religiosos de Israel tinham muitas folhas, mas não tinham fruto algum, porque eles rejeitaram o Filho de Deus, eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Rei dos Reis, eles rejeitaram o Salvador do Mundo, eles rejeitaram aquele que é o próprio Deus, feito homem sem deixar de ser Deus. E por isso, porque eles não dão fruto, Jesus está dizendo não só à figueira, mas também a eles, nunca mais nasça fruto de ti. O Senhor Jesus tem nos acumulado de bênçãos, irmãos. O que nós temos feito com as bênçãos que Jesus nos tem dado? O que você tem feito com os dons e talentos que Deus te deu? Como você tem tratado a esposa preciosa que o Senhor te deu? Como você, mulher, tem tratado o seu marido? Como você se relaciona com os seus filhos? Você tem sido uma bênção na vida deles? Como você, jovem, se relaciona com seus pais? Você é um jovem obediente que reflete a graça do Senhor Jesus em sua vida? O que você tem feito com os seus dons e do seu trabalho? Você faz o melhor para a glória de Deus? Você trabalha com excelência para abençoar aqueles que estão ao seu redor? Se o Senhor nos acumulou de bênçãos, queridos, nós devemos frutificar com tudo aquilo que Ele entregou em nossas mãos. No Sermão do Monte, no final daquela mensagem, o Senhor Jesus nos conta que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ele disse que no último dia alguns se aproximariam dEle dizendo Senhor, em Teu nome nós não profetizamos? Ou seja, nós não fomos pregadores? Em Teu nome nós não expulsamos demônios? Em Teu nome nós não fizemos milagres? E o Senhor Jesus vai dizer a eles Apartai-vos de mim, vós, os que praticais iniquidade. Paz-me comigo. O texto bíblico está dizendo que haverá pregadores no inferno. Haverá expulsadores de demônios do inferno. Haverá pessoas que foram instrumentos para curar no inferno. Porque ainda que elas tenham usado os dons de Deus, elas não creram no Senhor e a vida delas refletia que, de fato, elas não tinham um compromisso vivo e pessoal com o Senhor Jesus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nem por aquilo que fazemos. Mas as nossas obras revelam se nós, de fato, somos salvos ou não. Então, se você creu em Cristo Jesus e o recebeu como seu único Senhor e Salvador, você precisa entender que agora a tua vida não te pertence mais. Você não pode viver para você, mas você tem que viver por aquele que morreu por você. Você tem que viver para aquele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Então, ao ouvir esta mensagem, avalie a sua vida e se proponha a ser um cristão mais consagrado. Busque a Deus numa séria vida de oração. Estude a palavra. Seja um marido mais amoroso para a sua esposa. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Dê a sua vida por ela. Mas você, querida irmã, respeite a liderança espiritual do seu marido como a igreja de Cristo honra e o respeita. Abençoe o seu marido. Você, meu querido jovem, obedeça seu pai e viva para a glória de Deus. Ah, pai, crie o seu filho no Evangelho, faça dele um discípulo e o leve no caminho do Senhor. O seu trabalho seja o melhor profissional, porque você não trabalha só para receber dinheiro, nem só para agradar seu chefe, mas você trabalha para a glória de Deus. E quando você coloca os seus dons e talentos em prática, tudo aquilo que você faz, abençoe não só o seu chefe, mas todos aqueles que estão ao seu redor e recebem o resultado do fruto do seu trabalho. Se você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor, o imperativo de Jesus é claro para nós. Frutifique. Que Deus não permita que sejamos estéreis. Que Deus nos faça frutíferos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas talvez você me pergunte, pastor, qual é o outro imperativo da missão? O nosso texto nos diz creia. Quando o Senhor Jesus repreende a figueira, Mateus edita o texto e diz que ela secou imediatamente. Marcos, fazendo uma narrativa mais extensa, nos conta que o Senhor Jesus foi para Jerusalém durante o dia e quando eles voltaram à tarde, viram a figueira seca. Ainda que Mateus tenha editado o texto, é verdade que tanto em Mateus e em Marcos a figueira secou-se. E os discípulos ficaram perplexos, dizendo, como secou a figueira. E o Senhor Jesus diz a eles que se eles tivessem uma mínima fé, eles diriam ao monte que ali estava, monte, lança-te no mar, e ele se lançaria no mar. É daqui que veio o nosso ditado, a fé remove montanhas. É claro que o Senhor Jesus lança a mão de um hipérbole, mas ele está dizendo aquilo que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, que, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós necessitamos fé para sermos salvos, mas nós necessitamos de fé para crescer em santificação, mas também para realizarmos grandes coisas na obra de Deus. Nós temos que crer no poder de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na soberania do nosso Deus. Se nós reconhecemos que o nosso Deus é bom e ele está no controle de todas as coisas, então nós vamos crer que ele pode intervir e realizar grandes coisas em nossa vida, em nossa família, em nosso ministério, para a honra e para a glória do seu santo nome, para que nós sejamos uma bênção em suas mãos. Houve um grande missionário no século XIX, um pastor que era alemão e trabalhou na Inglaterra, chamado George Miller. Deus usou esse homem para sustentar mais de mil órfãos, pela fé. Ele nunca sequer pediu um centavo a ninguém. E Deus sempre mandava pessoas que ofertavam e sustentavam aqueles orfanatos. E ele fez um trabalho impactante e foi um instrumento para a restauração de muitas vidas. Depois dos seus 50 anos, George Miller se tornou um conferencista no mundo inteiro. E certa vez ele tinha que pregar no Canadá. E havia no mar um grande nevoeiro. Era dia de domingo, ele tinha que pregar no Canadá na quarta-feira. E ele disse para o capitão do barco que eu preciso chegar em Quebec na terça-feira porque eu prego lá na quarta de manhã. E o capitão disse rio dele, ele falou assim, é impossível, com esse nevoeiro, nós nunca vamos chegar em Quebec na terça-feira. Ele disse, vamos ajoelhar aqui, vamos orar. E o capitão fez menção de orar e o George Miller disse a ele, não ore não, capitão, porque o senhor não crê. E George Miller então disse, senhor, eu sou teu servo, tu me colocaste nesse barco, tu determinaste que eu deveria pregar em Quebec, tu és o senhor do nevoeiro. Se tu queres que eu te glorifique ali naquela cidade, senhor, remove o nevoeiro, faça com que esse barco avance. Eu preciso chegar em Quebec na terça-feira. Quando eles se levantaram, não havia mais nevoeiro. O barco chegou em Quebec na terça. E George Miller pregou na quarta de manhã. É preciso crer para realizar a obra de Deus. Você crê no poder de Deus? Você crê que Jesus pode usar a sua vida? Você crê que o evangelho salva pecadores? Então, meu irmão, abra a sua boca, pregue o evangelho, entregue-se nas mãos do senhor e Deus vai realizar grandes coisas em sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. O segundo imperativo da missão é creia. Mas talvez você me pergunte neste dia, pastor, qual é o último imperativo da missão? O último imperativo da missão é ore. O senhor Jesus termina o nosso texto dizendo que tudo aquilo que os discípulos pedissem com fé, eles receberiam. Nós precisamos entender que nós não podemos fazer a obra de Deus confiados na nossa capacidade. Jesus disse, eu sou a videira, vocês os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Queridos amigos e irmãos, os pastores antigos diziam pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Se você quer ver Deus abrindo os céus e intervindo sobrenaturalmente no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho e na sua casa, você precisa orar. Porque quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Que você clame, a palavra de Deus diz, invoca-me e te responderei. Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque o Senhor, clame, ore. Deus vai abrir os céus, derramar sobre você bênção sem medida e vai responder as tuas orações. Quais são os imperativos da missão? Frutifique, creia e ore. Faça isso, porque Jesus te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que Deus te use para a sua glória. Que a sua vida seja uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Creia no Filho de Deus e você será salvo. Entregue-se a realizar a obra dele. Frutifique, creia e ore. Que Deus te abençoe no cumprimento da missão. Em nome de Jesus. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti